Amor, você pode fazer o que quiser O seu jogo fora, o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei, isso não te faz O seu jogo fora, a minha emoção A louca paixão, é tarde demais O seu jogo fora, o amor que eu te dei Os sonhos que sonhei, isso não te faz O seu jogo fora, a minha emoção A louca paixão É tarde demais